MÚSICA 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 O repórter se encontra aqui na região sul de Teresina. A gente vai conversar com o filho do cidadão que foi executado na porta do seu estabelecimento no momento que ele se encontrava com a sua esposa. Eu quero justiça porque meu pai tava trabalhando, não mexia com ninguém, era só do serviço dele pra casa dele. Chegaram aqui, deram quatro espadas de arma nele. Começou de manhã aqui, aqui parece que não tem autoridade, não tem nada, não tem nada de nada. Queria que o Robert Hill fizesse uma operação aqui, que aqui tem muito boca de espuma, que tem muito marginal. Todo dia aqui é tiro, todo dia, todo dia, todo dia tem tiro. Que hora que foi o tiroteio aqui, que começou o tiroteio? O tiroteio aqui começou de manhã, uns de menor, uns de menor aí correndo atrás uns e outros aí. E meu pai que não tinha nada a ver, que tava pro interior, chegou agora pelas quatro horas da tarde. Quando ele se deparou foi com duas veiaturas aqui. Aí meu pai foi lá ver o que tinha acontecido. Por aí já estavam dizendo que foi ele que chamou a veiatura. Foi mencionado via Copom, chegasse até aqui nessa rua, o Padre Cispo, que estava vendo um tiroteio, envolvendo vários elementos. Chegando aqui no local, fizemos averiguação, foi detectado que realmente tinha ouvido esse tiroteio. E o senhor, conhecido por Pacífico, veio até nós conversar com gente, informando que estava vendo esse pessoal atirando, certo? Por volta de agora 17 horas, fomos novamente acionados para retornar ao mesmo endereço, no qual foi encontrado o senhor Pacífico alvejado com um tiro na cabeça e um tiro no peito. Segundo informação de populares, provavelmente pode ter sido os mesmos elementos que a tarde fez esse tiroteio aqui na região.